Está chegando a reta final do desfile, já quase seis horas da manhã. Estamos aqui com o intérprete da Difícil é o Nome, o Rafael Kreck. Um, dois intérpretes, que também tem o Pixulé. Está chegando a reta final do desfile. A chuva parece que deu uma trégua para a Difícil é o Nome passar. E a voz está garantida? Como é que vem a escola para entrar na vida? Não, a voz está 100%. Eu e o Pixulé vamos fazer um lindo trabalho. O samba é muito lindo. Parabéns aos compositores. E é isso aí. É disso que eu estou falando. Entrar com o pé direito para fechar com chave de ouro o dia de hoje. Com certeza, com certeza. Estamos juntos aí. Obrigado, Rafael. É com vocês no estúdio.